Música Presidente do Partido do CNRT, o sub-militante Sira, atuquidado-an, também é desconhecido, o arma-lau-ro de ralo-ameaça. Presidente do Partido do CNRT, o sub-militante Sira, atuquidado-an, o sub-militante Sira, atuquidado-an, também é desconhecido, o arma-lau-ro de ralo-ameaça. Sra. Guzmão, atuquidado-an, e a mini-campanha, em Berralau e a Campo Futebolade, município Covalima. Sra. Guzmão, atuquidado-an, e a mini-campanha, em que o senhor matamou-se, matamou-se, lá o cidadão-funo-o-ro de ralo-ameaça, mas lembra-te, em 99, milícias ameaçadas, tiram-se-se-se, agora nós, e tinham adversários políticos, como o Sinti e o Leão Canta-Glaberana. Sra. Guzmão, atuquidado-an, responsável, Partido Democrático, município Covalima, Zulio do Carmo, o subamilitante Xirã, atuquidado-an, candidato-presidente-república, José Ramizota, o de bela-corre, povo, russiteiros no Sousar. Aplausos, atuquidado-an, 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 atuquidado Aplausos